Esse vídeozão galera, é pra você que quer tá em dúvida aí, quer comprar uma Xerrana 2020 aí ó, sem ter dor de cabeça com cabeçote, né, essa daqui, eu já tive o prazer de pilotar ela outras vezes, tá. É isso aí rapaziada, quem acompanha o canal aí, podcast, uma lesão um pouco diferente hoje aí ó, quem achou que você socorra, não se enganou ó, uma lesão noturna aí de Xerr 2020, consegui essa maquininha aqui, essa bela máquina, pra gravar com o amigo meu. Cara, esse vídeo aqui é pra você que tá pensando, vem comprar seu Xerrão aí, tá em dúvida, já adianto, esse ano aqui, esse modelo aqui é top hein mano. Desculpa se o áudio não sai muito bom galera, é que eu tô gravando aqui com o celular e com o fone, tá, de ouvido aqui, com o microfone aqui dentro do capacete aqui, não sei como vai sair o áudio, beleza. E detalhe galera, não sou nenhum melhor piloto de moto que vocês vão ver na vida de vocês, até porque é muito difícil andar de moto, né, não sou um piloto monstrão, não dou grau, né, até porque eu não ando, não sei, dá grau, só o básico, só puxar a moto de um lugar pro outro. Eu gosto pra caramba, mas eu sou mais apaixonado por carro, carro é minha paixão e vocês vão ver aqui ao longo do vídeo, posso cometer alguns errinhos aqui de pilotagem, troca de marcha, às vezes dá uma errada na troca de marcha. Mas, vamos lá, o intuito do vídeo é esse, não é mostrar que eu sou o top, nem nada não, não paga, não paga, não paga, é um paião pra lá, é aqui, é só o peão com arroz, básico do básico, dá um girão na quebrada noturno. O outro aqui não dá pra ficar gostando, né galera, que noite, tá quebrada ainda, tudo bem que a gente conhece todo mundo, né, só tem mais de 20 anos de quebrada, mas mesmo assim não dá pra ficar desacreditando. Tem que vigiar, ainda mais que eu tenho a balança nossa, quando o cuidado é pouco, né, primeiramente a gente, tá, obrigado a vocês que estão acompanhando aí, pessoal, a gente, tá curtindo aqui, muito obrigado. Segundo, agradecer ao meu parceiro Thomas aí, que disponibilizou a XRE, beleza, satisfação total aí, Thomas é meu amigo de infância, só tem mais de 15 anos de amizade, obrigado. Bom, é que a câmera não tá pegando aí a frente aqui da moto, só tá pegando painel, não tá pegando a rua mesmo. Se eu gravar no celular, o celular tá um pouco baixo, se eu levantar, vai atrapalhar minha visão, se o celular é grande, e eu venho aqui, tem que dar uma melhorada. Beleza, galera? Dá pra ver aí, né, pelas caloçadas aí. O pai ainda não é bravo ainda aqui, não. Vamos nessa aqui, ó, girosão na quebrada louco. Com a visão noturna. Vamos que vamos. O bom que ela é leve, eu acho ela leve, né, se você quer fazer uma manobra um pouco mais rápida, ela vem bem, ela é boa de curva. Eu acho ela, assim, pra você manusear ela, acho que até no trânsito, eu acho ela mais leve do que a CB300, porque eu acho uma chuva. Eu, particularmente, pilotei, eu acho ela muito pesada de curva, né, pra mim, que não tá acostumado a andar de moto todos os dias, eu acho estranho. A XR, eu acho que o modo de condução dela é muito boa. Ó, segura, né, gente? Tá igual o GTA, segurando lá atrás. Tá andando igual o carinha do GTA, segurando lá atrás. Tem que chavear Tem que andar mandraca É, mandraca Nem se já dá pra gravar muito Mas a bateria do celular Esqueci A monta é boa Entendi Aperta? É por causa que essa daqui é filmada É hora de ficar lá pra gravar de fundo É hora de ficar lá pra gravar de fundo É hora de ficar lá pra gravar de fundo É hora de ficar lá pra gravar de fundo É hora de ficar lá pra gravar de fundo Foi boa É hora de ficar lá pra gravar de fundo A? Não, 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 não. Não, não, não. Vai. Estou aqui mandando. aqui não é muito minha praia não, minha praia mesmo é carro olha, deu uma levantada aqui ainda preciso pegar mais as mãos dessas trocas de marcha, pra fazer a troca de marcha limpinha tem hora que sai limpinha, a maioria das vezes sai limpinha, mas tem hora que dá um branco aqui, a troca de marcha sai, vai mostrar bote, segura ela, segura a frente, trava o joelho na minha cintura ai o marco o marco o arco o marco Vamos lá. 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 Vamos lá.